Eu tenho dois amigos que as mulheres gostam de usar Um se chama Visa, o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que as mulheres gostam de usar Um se chama Visa, o outro Mastercard Carola de financeira, parabéns, cafado Isso é forró, safado, seu menino Mas se o problema for dinheiro, não precisa preocupar Comigo, é sempre open bar Se o problema for dinheiro, não precisa preocupar Quem anda comigo, a fila tudo pira E logo fica louca na pegada do Rubinho Meus dois amigos vou chamar Pra mina tudo usar Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que as mulheres gostam de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Óculos Rota Brasil O mais contato do Brasil Bora GD, Benoço, Bora Natal, C10, Felipe Gravações Mas se o problema for dinheiro, não precisa preocupar Quem anda comigo, é sempre open bar Se o problema for dinheiro, não precisa preocupar Quem anda comigo A novinha tudo pira E logo fica louca na pegada do Rubinho Meus dois amigos vou chamar Quem quiser pode usar Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que a tudo sem limite, hein Se chama Visa e o outro Mastercard Eu tenho dois amigos que a mulher gosta de usar Um se chama Visa e o outro Mastercard Para tudo pro CD O olho do dinheiro Para Júnior CD Estação Forró.com Jess Produções Forró Safar Rubinho do Comando, hein Cacau Play Studio Rap e Poco Ladrão Ai mamãe, papai quer